Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Antônia e José estão conversando. José convida Antônia para ir no cinema, Antônia diz que está preocupada com a Mariana e que o Ricardo perguntou das joias da Francisca na frente da Sofia e que a Sofia diz que fez cópias das joias da Francisca, mas que destruiu tudo e o José diz então, elas fizeram cópias só para se aparecer para as amigas de São Paulo, Antônia, esquece isso Antônia diz, não sei, tem alguma coisa nessa história esquisita, porque onde estão as joias verdadeiras em José? E elas mudaram de assunto rapidamente, sabe? Como se não quisessem que ficassem fazendo perguntas para elas Enquanto isso, na clínica, Virginia chega, Vicente vai falar com a Virginia, convida a Virginia para um cafezinho e a Sueli ficar de olho Assim que a Mariana chega, a Sueli pergunta se a Virginia está tendo um caso com o Vicente E a Mariana diz, não? E se eu soubesse, eu não falaria, porque não me diz respeito E não te diz respeito, não é Sueli? Mariana, sai, esquece, sabe? Esse cafezinho da Virginia e do Dr. Vicente vai direto para o meu relatório Na casa da Luciana, a Luciana acorda, a Breno está tomando o café da manhã A Luciana e a Breno ficam conversando A Luciana pergunta como que o pai do Breno está E o Breno diz, está lá minha mãe cuidando dele, a Vanessa Ao menos a Vanessa voltou aí na escola Mas eu me sinto culpada por deixar minha mãe sozinha segurando a barra, sabe? Mas eu não consigo ficar na mesma casa Que aquele homem eu não consigo E a Luciana diz, é difícil imaginar um pai fazer o que o Jardel fez Ainda mais eu tendo um pai maravilhoso, né? E o Breno diz, é Mas um dia eu vou ter os meus filhos e vou fazer tudo diferente Breno diz, ai, desculpe, é uma irmã de João reclamando do papai A Luciana diz, ah, Breno, essas coisas de infância marcam, sabe? A Mariana vive me dizendo para me fazer uma terapia E eu vivo adiando E o Breno diz, você terapia? Seus pais são maravilhosos, Luciana E a Luciana diz, eu nunca te contei, Breno Bom, muita gente sabe Eu achei que você soubesse Eu não sou filha legítima dos meus pais Você sabe disso, né? E o Breno diz, claro que não, nunca soube, não A Luciana diz, é uma história linda Eu amo meus pais, sabe? Mas eu fico cheia de caraminhosa na cabeça O Breno diz, agora você vai me contar tudo, Luciana Eu quero saber a sua história Luciana diz o que eu sei Que até seis anos eu fui criada em um orfanato Aí a Magali, o Juvenil me adotaram E a Luciana conta tudo o que lembra para o Breno Na clínica, a Jane vai falar com o Ricardo O Ricardo pergunta se a Jane está mais calma A Jane diz que sim Que a Sandra está ajudando muito Que está tudo tranquilo E o Ricardo diz, eu acho que a Vitória fez a última injeção E a Jane diz, sim, hoje ela vai vir para fazer uma outra ação E logo vai poder fazer o procedimento E o Ricardo diz, eu não vejo a hora de realizar o meu grande sonho Quero ir no concerto E a Jane diz, quero, estou precisando sair um pouquinho E o Ricardo diz, ótimo, eu sabia que você ia querer Vamos todos A Vitória vai ser a primeira vez que ela vai no evento desses E vocês vão ficar emocionadas Jane não gosta muito e diz Ah, a Vitória vai também com a gente Que legal Ricardo diz, é Ela é a futura mãe do meu neto, né Ela é imprevisível, você sabe Eu fiz o convite, ela aceita, eu acho que ela vai Jane diz, a Vitória está levando uma vida de rainha, né Ricardo diz, ela está muito feliz Não deslumbrada, mas está aprendendo a apreciar as boas coisas da vida Ricardo diz, é para o bem-estar do meu futuro, né A Jane não gosta disso E a Viviane está conversando com a Dona Lucélia E o sobrinho da Dona Lucélia O sobrinho da Dona Lucélia diz que Sabe um cara que está aí cuidando do Jofre Que está de olho no Jofre E que são tudo barra pesada Mas ele não sabe bem onde é o esconderijo Mas ele vai tentar descobrir e a Viviane agradece E Ricardo e Jane vão conversar com o advogado do Ricardo E a Jane diz que a situação com o Jardel não está nada fácil Que ela não aguenta mais E o advogado diz para a Jane não se preocupar Que ele vai dar um jeito E o advogado diz que levou também o contrato do Ricardo e da Vitória E o Ricardo pega o contrato para ler E a Jane fica incomodada Enquanto isso, o Zeca e sua turminha combinam de destruir o táxi Do Calisto E Matheus e Dalva estão conversando E o Matheus diz que tem uma surpresa para Dalva à noite Dalva diz que surpresa e não gosta de surpresa E o Matheus diz que é uma surpresa E está na hora de a gente contar para todo mundo Que a gente está namorando em Dalva E a Dalva diz que não precisa não E o Matheus diz que ao menos para uma pessoa A gente vai contar hoje à noite E o Matheus vê o Zeca ali dando risada com a turminha dele E manda eles irem embora dali E o Zeca diz que eles não estão fazendo nada de errado E que só foram ali para comer os bolinhos no bar do Matheus Nisso o Dentinho corre e entrega uma carta misteriosa para o Matheus E o Matheus diz Fala baixo dessa carta Eu já falei que a Dalva não pode saber E vai lá ficar de olho no Zeca, vai Matheus fica nervoso com aquela carta misteriosa Enquanto o Ricardo e Jane estão conversando com o advogado O advogado diz para a Jane Que quando ela se separar do Jardel Ela vai ter que dividir os bens dela Com ele ainda pagar uma pensão porque ele não pode trabalhar Jane fica revoltada E Vanessa leva o Mauro para ver o Jardel E a Sandra diz que a Jane não vai gostar E a Vanessa diz que o meu pai também é dono da casa O Mauro só vem para ver o meu pai Enquanto isso o Jardel está no telefone Nisso o Vanessa e o Mauro entram no quarto do Jardel E o Jardel é super simpático com o Mauro E o Mauro diz que deseja melhores para o Jardel Mas ele precisa ir embora E a Vanessa diz Ai Mauro E o Jardel diz Mas já vai E o Mauro diz sim E a Vanessa diz Que ele tem medo da minha mãe E o Mauro diz Não é medo Vanessa E o Jardel diz Ela não conta para ninguém Mas eu também morro de medo da Jane Mas não se preocupe que eu vou convencer ela A parar com essa implicância com você Nisso o Mauro e o Vanessa saem E o Jardel diz Cara de bonzinha Minha filha merecia coisa melhor E na casa do Ricardo Sofia e Beatriz Estão na beira da piscina Observando o José E a Sofia diz Olha lá Ele não para de anotar coisa Naquele caderninho A Beatriz diz Ele é o cérebro de tudo E a Sofia diz Será? Ele está um simplório E a Beatriz diz É fachada Tudo fachada E o José está lá cuidando das plantas E anotando umas coisas E fica pensando O que essas loucas não param de me olhar E a Sofia e Beatriz Acendam para o José E a Sofia diz Eu rio Vou ter que fingir Que a gente não sabe de nada Filhoquinha Sofia diz Filhoquinha Nessa casa A gente tem que dormir Com o olho aberto Tudo fechado E o José continua anotando As coisas lá Das plantas dele E a Sofia e Beatriz Achando que ele está anotando Alguma coisa Do que elas estão conversando Ou fazendo Beatriz diz Eu tenho certeza Que nesse bloquinho Está o esquema todo Deles anotado Vou dar um jeito De conseguir roubar Esse bloquinho Sofia diz Ai que bloquinho Que daí é maravilhosa Na casa da Jane Vanessa e Mauro Estão se despedindo Vanessa diz Adorei que você Foi me encontrar Na saída da escola De surpresa E você está certa E melhor ir Senão vai me complicar E o Mauro diz Agora que sua mãe Deixou você vir Sozinha para casa É melhor não complicar E a Vanessa diz Mas assim que o meu pai Sai da cama Eu vou morar com ele E aí está tudo liberado Meu pai é muito maneiro Eu conversei Com o irmão De uma colega minha Que é advogado Ele disse Que eu vou poder escolher Com quem eu vou ficar Eu sou Sandra Chega e diz Que está na hora Do Mauro ir embora Mauro vai embora Enquanto o Ricardo Está conversando Com o advogado O advogado Mostra o contrato Que o Ricardo Fez para ele Para a Vitória E diz que o Ricardo Pode mudar a cláusula Que ele quiser O advogado diz Que vai dar uma olhada E pergunta Se o advogado Colocou ali O que a Vitória pediu Que ela não quer Ter acesso imediato Aos bens Que ela vai receber E o advogado Diz que a maneira Mais simples É fazer aplicações Com prazos determinados Assim ela não poderá Mexer em nada E a Viviane Chega na clínica Mariana diz Que bom Só sempre te ver Né amiga Está toda importante A Viviane diz Soube que você Vai lá em casa Falar com a Antônia Mas não foi me ver Fiquei te esperando E a Mariana diz Tanta coisa Sabe amiga Eu tenho que botar Minha cabeça em ordem Depois eu vou te fazer Uma visitinha Nisso o Vicente Chega e diz Que a Jane Está com um probleminha Que o Vicente Que vai fazer Outra ação Na Viviane Viviane vai fazer Exame Se ele chama Mariana Diz ou Mariana Essa vitória Não era toda Amiguinha do Daniel Eu não vi ela lá Na inauguração No centro de artes Na comunidade Gente passando O maior calor E ela nada E a Mariana Diz olha aqui Se ele Eu não tenho tempo Nem para cuidar Da minha vida Vou ficar cuidando Da vida dos outros E a Jane Está arrasada Conversando com a Virgínia Diz que não aguenta Mais a situação Do Jardão Na casa dela E a Virgínia Diz Jane Eu entendo você Você tem que Botar para fora Essa raiva toda Que você está sentindo E a Jane Diz o Ricardo Envolvido com aquele Contrato da Vitória Tudo que envolve O nascimento Dessa criança A Vitória Me incomoda Eu pedi para o Vicente Fazer o ultrassom Na Vitória Porque eu não ia conseguir Estou me sentindo Péssima com isso tudo Eu não aguento mais Virgínia Diz isso Parece uma ameaça Para você E a Jane Diz sim Para falar a verdade Eu estou me sentindo Ameaçada Assim Jane chora Virgínia Diz você tem Que saber lidar Com isso Senão vai ficar Insuportável A convivência Com essa moça E a Jane Diz eu tento Mas essa moça Invadiu a minha vida De uma forma Absurda Eu sei Foi de forma Involuntária Coitada Que saco Mas ela invadiu Meu espaço Eu vou No conceito Com meu namorado Ricardo E ela vai junto Porque a Vitória Nunca foi ao teatro Nunca viajou Nunca nada Nada Nunca fez nada Da vida Olha que coisa Mais sedutora Atraente Para um homem Vivido Como o Ricardo Do que mostrar As belezas Da vida Para ela Me diga Eu não aguento mais E eu fico vendo tudo Ela vai realizar O grande sonho Da vida dele De ter o filho Do Daniel O que eu posso fazer Virgínia Não posso fazer nada Ou eu aceito isso Ou eu fico fora Me separo do Ricardo Entende? Virgínia Diz minha amiga Eu queria tanto te ajudar Você tem que se fortalecer Essas coisas Não podem te atingir assim Jane sofre Enquanto o Vicente Depois de fazer Outra ação Na Viviane Diz que logo Já vão Passar para a segunda Etapa do tratamento A aplicação De hormônio E logo Vão retirar Os óvulos Vicente sai E a Fernanda Fica conversando Com a Viviane Diz É O doutor Ricardo Está muito feliz Não vê a hora Que você engravide E o secretário De mar também Gosta muito Do doutor Ricardo Mas eu já vi ele Sendo grosseiro Com você Algumas vezes E a Viviane Eu nunca notei Fernanda Sá A Viviane Fica nervosa O escritório Do Ricardo O Ricardo Diz para o advogado Que está tudo certo Com o contrato Da Vitória E que assim Que ela engravidar Eles assinam Ricardo O advogado Estão conversando Nisso Mariana Se aproxima Ricardo Apresenta o advogado Para Mariana O advogado Fica encantado Com a Mariana Diz que ela é muito linda Mariana Fica sem graça Diz que precisa Aí se despede Do advogado E do Ricardo E sai E o advogado Diz É Ricardo Realmente Ela é muito linda Ricardo Diz Linda É comprometida O advogado Fica sem graça Viviane Vai até O escritório Da Jane Pergunta Se a Jane Está melhor A Jane Diz que está bem E a Viviane Diz Bom A senhora Sempre tão simpática Comigo Que eu não Não queria Vim aqui Não dá nenhum Oi Né Jane A 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 Jane Se sente mais Culpada Ainda Por estar Com ciúmes Da Viviane Nisso Viviane Ricardo Estão conversando José Chega Diz que o carro Está pronto Enquanto o Ricardo Diz para o José Levar a Viviane Segurança Para casa Porque ela é Muito preciosa E a Sueli E a Fernanda Ficam olhando Com raiva Para a Viviane Enquanto isso Na casa Da Jane O Jardel E a Vanessa Estão tentando Convencer a Sandra A não contar Para a Jane Que o Mauro Esteve ali E o Gilmar Está furioso Conversando Com a Viviane De onde você Estava de manhã E a Viviane Calma Só foi fazer Uns exames Lá na clínica O Gilmar Para de me enrolar Eu te liguei O celular Estava desligado Garota Não tente me enrolar A Viviane Calma Eu fiz o exame Lá Doutor Vicente Diz que logo Posso engravir Da calma E o Gilmar Diz que história É essa De aniversário Com os pobres Na beira da piscina Garota Ei E a Viviane Diz a sua família E o Gilmar Diz Nossa Meus olhos Encheram de lágrimas O burra Uma de pobre Podendo escolher Uma viagem A Paris Escolher Esse rasquinho Que se pobre Desse búbio Hein garota Hein E ó Vai aproveitando Porque assim que você engravidar O doutor Ricardo Não vai me ficar fazendo As suas vontades Ele só está fazendo isso Com medo Que você desista Como a Beatrizinha E a Viviane Diz não Tá Gilmar Ele está fazendo isso Porque ele é gentil E gosta de mim E o Gilmar Diz nossa Música Com meus ouvidos O doutor Ricardo Gosta de mim Ou eu estou enganado Ou a Mocinha Está gostando Do doutor Ricardo Hein ó Garota E a Viviane Estou gostando Sim O Ricardo Está sendo um grande amigo Para mim Qual o problema Hein E o Gilmar Diz Ai amiga 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 Todo mundo é amigo Dela Ai santinha Você com essa cara de som Só vai enganando Os trouxa O seu amigo Aqui Vitória Sou eu Que cuida de você Mesmo sabendo A bandidinha Que você é E o pai Que você tem O doutor Ricardo O dia que descobri Isso de você Garota Que o seu nome Não é esse Que você e seu pai Assaltar uma joalheria E mataram Um policial Você acha Que ele vai continuar Bonzinho com você Garota Ele vai te odiar E a Viviane Para com isso O Gilmar Diz você está se achando Está se achando Eu conheço O doutor Ricardo Há mais tempo Que você Sei que ele tem trauma Horror A mentira E ó O encanto Acaba assim Rapidinho Eu quero ver A Cinderela Perder o sapatinho Mordomia Vira abóbora E volta Para o borrar Entendeu Ou seja A cadeia Não se iluda Garota Só tem uma pessoa No mundo Que você pode contar Eu Gilmar sai Viviane pega A rosa branca E diz Daniel Gilmar tem razão Seu pai já sofreu Muito né Eu não quero Fazer ele sofrer mais Viviane chora Viviane diz Eu não sei O que eu faço E esse foi o capítulo Do dia O que você está achando Da novela Escreva nos comentários Muito obrigada E fiquem com Deus A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?